Ciro Gomes está de volta e desta vez ataca furiosamente o suposto governo Lula. Claro que isso já seria de se imaginar. Ele também fez a mesma coisa em relação a Bolsonaro no primeiro semestre do governo passado. Com Lula, ele foi contundente. Disse que o suposto presidente petista não tem compromisso com a mudança. Tem compromisso apenas com o reacionarismo exacerbado, pois tem uma mentalidade atrasada, de sindicato, e que a política econômica do atual governo não existe. E todos os movimentos estão entregues ao grande empresariado. Exemplo disso é a nomeação de um novo dirigente para o Banco Central. Em sua fala, Ciro Gomes afirma que Lula pode terminar o mandato na cadeia. De novo. Sinceramente, não acredito. Nesse Brasil que nós vivemos não existe espaço para punição de corruptos. O sistema se alimenta da corrupção. Desde o mais singelo vereador da mais distante e isolada cidade do interior até a mais graduada autoridade da república. Todos, em algum momento, fizeram uso desse expediente deplorável, espúrio. E agora que ousaram agir diferente, terminaram por se prejudicar, por prejudicar seus aliados e ser afastados miseravelmente da cena política. Nesta era do PT, a coisa se torna ainda mais grave, porque se analisarmos direito, a corrupção sempre existiu. Mas nunca como agora, nunca como em gestões anteriores dos petistas. Vamos ouvir o que Ciro Gomes tem a dizer. Volto na sequência. Com o Lula eu saio para tomar uma cerveja, para dizer essas verdades todas para ele. Com o Bolsonaro eu não saio. Mas se eu não tem prazer de falar, eu não posso voltar a ter esse prazer. Eu estou num processo de detox. Eu estou num processo de detox. Vocês, por favor, colaborem nas perguntas. Os petistas, moderem aí. Não peçam para eu, sabe, puxar, porque eu estou dentro do barco. Eu quero que acerte. Porque o erro agora vai ferrar com tudo. A minha geração vai morrer. Então eu quero que acerte, pelo amor de Deus. O Brasil está hoje com a menor desigualdade histórica. É a mais desigual das sociedades, mas estamos com a menor desigualdade. O PT Zara está vendo, o Lula chegou, as coisas melhoraram. A data do dado, 2022. Lula nunca quis mudar. Não tem compromisso com a mudança do Brasil. É o responsável pelo reacionarismo dominante hoje no Brasil. Porque ganha com isso. Cabe ao presidente da república demitir o presidente e a direção do Banco Central, caso ele não cumpra as metas que cumpriu. O Banco Central brasileiro não cumpriu a meta de inflação do ano passado, não cumpriu a dona atrasada. A razão de direito, de fato, está dada para a demissão. Por que não tenta? Porque diz, esta demissão tem que ser provocada pelo Conselho Monetário Nacional. Quem é o Conselho Monetário Nacional? É o governo, Sérgio Lírio. É o ministro da Fazenda, completamente entregue à banqueirada, que está indicando um banqueiro para a direção nova do Banco Central. Chama Galípoli. Eu disse na campanha que eu ia demitir o cara. E estava demitido. Não ficava um dia sequer. Por quê? Porque a lei me permite fazer isso. E aí o Senado não vai atender? A conferir. Manda o Lula demitir, ver se o Senado não aceita. Ele não vai nomear o advogado dele ministro do Supremo? Para isso tem força política. Para conseguir maioria. Nomear o advogado pessoal dele para o Supremo Tribunal Federal. Deputados e senadores de oposição afirmam que até o presente momento, quase cinco meses de uma gestão desastrada e sem um, nenhum projeto foi enviado para o Congresso Nacional. O suposto presidente quer governar por decreto. Ele age como se fosse ditador de uma republiqueta. E reduz o país ao que de fato aqueles que pensam como ele querem que nós todos brasileiros sejamos. Temos perdido o bonde da história em diversos momentos. E isso é responsabilidade de uma parcela considerável da nossa população. Nas universidades, nos sindicatos, nos partidos políticos, Ciro Gomes também tem sua parcela de responsabilidade. Afinal de contas, precisamos lembrar, ele fez o L na última eleição. E mais uma vez, perdeu a oportunidade de marcar uma posição firme no cenário da política nacional. Diante disso, perde espaço e não tem mais nenhuma possibilidade de se apresentar como candidato à presidência da República. De 11 milhões de votos em 2002, 2018, caiu para cerca de 3,5 milhões. E perdeu até mesmo para a ex-senadora Simone Tebet, do MDB, que era uma ilustre desconhecida do povo brasileiro em 2022. A opinião de Ciro Gomes sobre política e sobre Lula hoje tem menos importância do que a mágoa de quem está inconformado porque foi retirado do Bolsa Família. Deixe o comentário, verifique sua inscrição. Vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.